Eu preciso começar agora a trabalhar com o HTML. Quando eu falo HTML, entenda as views. E para isso, eu vou trabalhar com o Express Handlebars. Então, você vai clicar aqui, npm e Express Handlebars. Agora eu venho no terminal, deixa eu só parar o servidor. npm install express handlebars e aqui embaixo ele fala como que funciona. Tem aqui a instalação, como que você vai dividir a sua aplicação. Pode perceber que tem views, depois tem layouts e aqui embaixo como que funciona. Então, o que eu vou fazer agora? Ele até acabou de instalar já, mas depois eu reinicio o servidor. Aqui dentro de Search, eu vou criar uma nova pasta chamada views. E aqui na documentação ele fala que também tem que criar uma pasta chamada layouts. Então, dentro de views, uma nova pasta chamada layouts. Agora de volta na documentação, vamos ver como que ele funciona. Eu preciso passar aqui o App Engine, no caso aqui Handlebars. Eu vou passar HTML, porque eu vou trabalhar com arquivos com a extensão HTML. A View Engine também vai ser HTML. O que mais? Então, vamos lá. Eu vou pegar, copiar isso aqui. O Ctrl C. Vou voltar aqui dentro de App. E vou colocar logo aqui em cima, isso daqui. App Engine, App Sets. Mas só que eu preciso trabalhar com esse EXPHBS. O que que é isso? É isso daqui. É o Express Handlebars. A importação do Express Handlebars. Legal. Agora eu vou voltar aqui para a documentação. Eu sei que eu preciso passar mais algumas coisas. Mas o que que eu vou fazer primeiro? Eu preciso ter um HTML, ter um template master. E como que o template master vai funcionar? Dessa maneira. Onde esse body vai ser o local onde todos os outros templates que eu vou criar, ele vai estar. Por exemplo, eu vou criar o header de um template. Eu vou criar o footer de um template. O que vai mudar vai ser somente esse miolo aqui. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu vou criar aqui dentro de layouts. Eu vou criar um master. Master.html. Eu vou criar um HTML5. Só vou colocar aqui, vai ser o title. Porque na hora que eu for renderizar esse template, eu vou ter que criar uma variável title. Para poder passar para o meu template. E vou ter que fazer isso aqui. Passar isso aqui. Se eu for trabalhar futuramente com o bootstrap, então eu já vou deixar aqui class container. E eu vou colocar isso daqui. E eu vou passar um pouquinho mais aqui para baixo. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa que eu posso mostrar para você. Na hora que eu estiver renderizando o template. Na hora que eu estiver dentro do controller. Chamando o response.render. Porque agora eu vou ter que obrigatoriamente trabalhar com esse render aqui. Onde isso daqui vai ser o nome da minha view. Eu vou ter que passar o layout. Aqui eu não vou passar layout 2.false. Eu vou passar o nome do meu layout. O nome do meu master template. Que no caso vai ser o master.html. Tem aqui os helpers. Que mais futuramente eu vou mostrar para você como que funciona. Eu preciso passar aqui o ex-tname. Que é a extensão. Pode perceber que tem várias e várias configurações. Como eu já estudei bastante esse template. Esse express handlebars. Então eu já tenho uma estrutura aqui pronta. Que eu já vou passar para você. Então eu venho aqui dentro de app. Eu vou passar aqui. Esse app engine. Eu vou ter que colocar HTML. Porque eu vou trabalhar com HTML. E dentro desse ex-phbs. Que é o express handlebars. Eu vou ter que passar algumas configurações. Quais configurações? Eu vou ter que passar o partials. Partials dir. O que é esse partials dir? Vai ser por exemplo o header. Vai ser por exemplo o footer. O menu. O que seja que você queira incluir no template. Aqui eu vou passar somente. Eu vou colocar partials. Partials. Depois eu vou mudar isso aqui. Somente para. Completar isso aqui. Eu vou passar o layout dir. Para layout. Layout dir. Qual que vai ser o diretório dos layouts? Vai ser exatamente esse daqui. Então eu vou passar aqui layouts. Correto. Agora eu estou chamando aqui embaixo. App set. View engine. Só que esse view engine. Ele também vai ser HTML. Porque eu que nem foi para você. Eu vou trabalhar com o HTML a partir de agora. E agora eu preciso passar o caminho. Onde eu vou pegar as minhas views. Eu vou colocar aqui. Vai ser. Fazer uma cópia disso. Vou passar views. E vai ser o caminho das minhas views. Qual vai ser o caminho das minhas views? Eu vou colocar aqui. Por enquanto. Vai ser. Barra views. Mas agora eu não quero trabalhar desse jeito. Como assim eu não quero trabalhar desse jeito? Eu não quero colocar as configurações no meu template. Aqui dentro do app.js. O que eu vou fazer? Vou dar o control x. Copiar isso aqui. Eu vou vir aqui dentro de source. Criar um novo diretório. Vai ser helpers. E dentro desse diretório helpers. Eu vou colocar handlebars. Handlebars.js. Aqui claro. Você poderia colocar o nome que você quiser. Você poderia colocar. Sei lá. Templates.js. Poderia colocar literalmente o nome que você quiser. E agora eu só vou colocar exports.init. Vai ser igual a function. E vou colocar tudo isso aqui. E pode perceber que eu não tenho acesso a esse app aqui. Como que eu vou ter acesso ao app? Eu vou colocar aqui. Pronto. Agora o que mais? Eu já estou chamando aqui. É só vir aqui dentro de app. Tirar isso aqui. Que eu não preciso mais disso daqui. Agora eu venho. E vou colocar aqui em cima. Vai ser o init. Mas só que esse init. Ele ficou um nome muito genérico. Esse init. Se você der uma olhada nesse código daqui a alguns meses. Você vai ver init. Você não vai saber o que está inicializando. Claro que você vai ver que está chamando aqui o handlebars. Você já vai saber. Mas não seria mais interessante. Eu colocar aqui. Ao invés de somente init. Eu passar um nome mais significativo. Por exemplo. Vai ser template. Ou init template. Alguma coisa assim. Então. Eu vou colocar. Um. Init template. Ou init handlebars. Init handlebars. Agora eu venho. Dou o ctrl c. Venho aqui. Perceba. Que aqui o meu handlebars. A minha função. Ela está esperando o app. Então o que eu vou ter que fazer. Vou vir aqui. Chamar o app. Está tudo correto. Agora aqui dentro. Eu quero trabalhar de outra maneira. Eu não quero trabalhar chamando aqui o partils diretamente. Chamando o layout diretamente. Eu quero colocar em um arquivo separado. Para isso eu vou criar. Um novo arquivo. Chamado constantes. Constantes. Onde eu vou criar as constantes. Para cada um. Desses. Aqui da. Da configuração do handlebars. Eu vou passar. Vai ser. Const. O const. Vai ser. Partilsdir. Partilsdir. Vou colocar. Vamos ver se fica legal tudo junto. Partilsdir. Não fica não. Vou colocar. Desse jeito. Ele vai ser igual. Eu vou colocar. Espera aí. Colocar aspas. Eu vou fazer mais uma. Duas. Três. Cópias. Porque agora. Eu vou ter que colocar também. O layout. Dir. E vou ter que colocar. O views dir. E vou ter que também. Colocar o master dir. Que vai ser. O meu master template. Agora aqui dentro. Eu vou colocar. Vai ser somente. Source. Barra. Views. Barra. Partils. Só vou copiar isso daqui. Control C. Vem aqui. Control V. O layout. Dir. Ao invés de Partils. Vai ser layouts. Eu tenho esse views dir. Vai ser somente. Source. Barra. Views. E tenho aqui. O master. O master vai ser. Master. Ponto. Html. Agora eu tenho que dar um jeito de exportar tudo isso. Como que eu vou fazer. Module. Ponto. Export. Vai ser igual. E vou passar cada um deles. Então vai ser. O Partils. Vai ser o layout. Vai ser o views. E vai ser o master. Então tem que passar cada um deles. E esse master. E esse master. Eu vou utilizar. Somente na hora. Que eu estiver renderizando. O meu template. Então agora eu venho. Aqui dentro. E vou fazer o seguinte. Eu vou substituir isso aqui. Vai ser para Partils. Partils. Deer. Aqui. Automaticamente. Ele já vai. Importar aqui em cima. Aqui vai ser o layouts. Deer. Layouts. Deer. E aqui vai ser. Views. Deer. Certo. Pera aí. Já estou achando duas vezes. Views. Deer. Por que? Views. Deer. Certo. Agora tem que dar um jeito. De chamar. Aqui dentro. Do meu controller. Aqui em home. Ao invés de chamar. Return. Response. JSON. Vai ter. Response. Ponto. Render. Aqui eu vou passar. O meu. HTML. Vou passar. O nome do meu arquivo. HTML. Que eu vou renderizar. Eu vou passar somente home. E agora eu vou passar. Um objeto. Onde eu vou pegar o layout. Lembra lá no começo da aula. Que eu mostrei na documentação. Que estava escrito. Layout. Dois pontos. Falso. Aqui vai ser. Master. Deer. Por que que eu estou colocando dentro de uma constante? Pelo seguinte. Vamos supor que agora. Você quer mudar o nome da sua master. Template. Já pensou em todos os controllers. Você ter que ir um por um. Alterando o nome do. Do template. Não seria interessante. E também. Eu vou passar aqui o title. O title vai ser home. Só vou colocar aqui um return. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Vou vir aqui. Eu vou atualizar. Eu acho que eu não iniciei meu servidor. Não iniciei. Então vai ser. NPM. RunDev. Agora sim. Eu venho. Atualizo. Apareceu que não consigo encontrar o home. Então quer dizer que ele está funcionando já. Está pegando. O que eu quero. Só que agora dentro de views. Eu preciso criar. Vai ser new file. Home. Home. Html. E dentro desse home. Html. Eu só vou colocar um h2. Vai ser home. Agora eu volto. Atualizo. E já está o home funcionando. Se eu inspecionar o elemento. Veja que aqui. Ele já está herdando todo o meu html. Do master template. Agora olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui dentro de source. Criar uma nova pasta. Por exemplo. Assets. Dentro desse assets. Eu vou colocar todos os meus css. Vou colocar styles.css. Styles.css. E vou colocar. Um body. Um html. Body. Padding. Vou colocar um padding zero. E vou colocar um margem também de zero. Aqui vai ser margem. Peraí ponto e vírgula. Agora sim. Vai ser o margem. Margem zero. Agora eu venho aqui dentro. Do meu master. E coloco aqui em cima. Vai ser um link. Eu preciso chamar. Por exemplo. Source. Assets. Assets. Styles.css. Isso aqui com certeza absoluta. E não vai funcionar. Eu vou atualizar. Veja que apareceu um erro aqui no console. Falando que não consigo encontrar o styles.css. Então como que eu faço agora para funcionar? Você precisa fazer o seguinte. Você precisa trabalhar com um middleware. Qual middleware? Vou vir aqui. Deixa eu só fechar isso. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Dentro de app.js. Eu vou trabalhar com um middleware. Qual que vai ser o middleware? Express.estatic. Eu vou passar o pet.join. Eu vou chamar agora o dearname. Dearname. Vai ser assets. O que que significa tudo isso daqui? Significa que tá dando um erro. Peraí. Eu vou chamar o pet aqui em cima. const. Pet. Vai ser igual. Require. Esse pet. Ele já vem junto com o node. Você não precisa instalar esse pet aqui. Por que que tá aparecendo unsubscribe? É use. Agora sim. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô falando aqui. Que eu vou utilizar esse middleware.express.estatic. Onde eu vou pegar o caminho de todos os meus arquivos estáticos. O que são os arquivos estáticos? Que são os CSS's. Algum javascript solto. Que eu quero colocar dentro do meu template. Enfim. Onde eu tô chamando? Tô juntando o dearname junto com o assets. Qual que vai ser o dearname? Vai ser justamente aqui o source. Agora se eu vier e colocar console.log. Eu vou copiar isso aqui. Peraí. Isso daqui. Só pra você ver que ele tá pegando todo o caminho certinho. Ctrl V. Agora abriu o terminal. Veja que apareceu todo o caminho certinho. Tá vendo? Desde lá do começo. Users. Alexandre. Documentos. Gravação. Curso Node. Service. E assets. Então é isso que o pet.join. Ele faz. No caso aqui. Se eu passar somente o dearname. Dearname. Olha o que aconteceu. Ele pegou todo o caminho. Então ele tá juntando todo esse caminho. Junto com o assets. Então esse pet.join. Ele tá juntando o dearname. Junto com o assets. Então agora. É esse caminho aqui embaixo. Junto com o assets. Legal né? Então agora. Eu vou pegar aqui. Colocar dentro de master. Eu vou tirar isso. Vou deixar somente. Styles. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou atualizar. E já. Não deu erro mais. Agora todos os meus arquivos. CSS. Eu posso colocar aqui dentro do assets. Que ele vai funcionar. Justamente por eu estar trabalhando aqui. Com esse middleware. Agora eu tô pegando o caminho certinho. De todos os meus arquivos estáticos. Todos os meus arquivos CSS. E agora o meu template. Ele já consegue reconhecer certinho. Qual o caminho que ele vai pegar. Aí eu só chamei aqui. O styles.css. .css. Que está. Dentro de assets.